Fala, devas e devs do meu coração! Muita gente tem dúvida em como que é trabalhar para uma empresa de fora, como que faz para receber o salário, se tem benefício, se não tem. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dessas dúvidas para você. Bora! O primeiro ponto é que a gente vai falar sobre o regime. Se essa empresa que você está trabalhando não tem uma sede aqui no Brasil, então você vai precisar trabalhar como PJ. Vai ser necessário você abrir uma empresa no seu nome e aí varia de acordo. Pode ser MEI, mas eu acho muito difícil, porque como você vai estar trabalhando em uma empresa de fora, o MEI você pode receber até R$81 mil por ano. E como é uma empresa de fora, provavelmente vai ser libra, dólar ou euro. E essas moedas têm um valor muito mais alto do que o real. Caso você não se enquadra no MEI, você vai ser necessário ser um microempreendedor e aí sua empresa vai se encaixar no Simples Nacional. Em relação a impostos, é muito mais vantajoso você trabalhar PJ para uma empresa de fora do que trabalhar PJ para uma empresa aqui do Brasil. Por quê? Porque os impostos são um pouco menores. Eu vou falar no meu caso, tá? Eu pago em torno de 3% em cima ali do valor do meu salário, mas se eu estivesse trabalhando para uma empresa aqui do Brasil recebendo o mesmo salário, eu teria que pagar um imposto de 8,5%, que seria a alíquota inteira. Em relação a contador, eu prefiro, eu particularmente prefiro ali ter um contador, né? Que aí ele me esclarece todas as dúvidas que eu tenho, ele está ali para gerar as minhas notas, para fazer um imposto tanto de pessoa física, tanto de pessoa jurídica, e eu pago meio salário mínimo por mês para o meu contador. Mas existem algumas outras plataformas que fazem aí um trabalho parecido, que tem a Conta Azul e também tem a Conta Bilizei, mas aí vai de acordo com o que você quer. Como que faz para receber dinheiro de fora? A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta PJ, né? Em qualquer banco que tem aqui, a gente tem aí contas que são mais rápidas de abrir, como o Intel, o Nubank, temos também o Neon. Então, assim, você vai criar a sua conta e aí o segundo passo, você precisa de uma conta internacional. No meu caso, eu optei por utilizar uma plataforma que chama Husky, e aí eu tenho a minha conta internacional e eles fazem um meio de campo ali para poder pegar, né? Quando o meu dinheiro cai nessa conta, eles transferem para a minha conta PJ aqui do Brasil. Eles cobram ali uma taxa, né, gente? Como nem tudo são flores, tem uma taxa ali que fica para a plataforma de acordo, é uma porcentagem de acordo com o valor que você está enviando. E existem outras plataformas que você pode estar utilizando, como o TransferWise e a gente também tem o Remesso Online. E do mais, a gente tem bancos, né, mas eu achei as taxas dos bancos muito maiores que essas plataformas. Uma coisa que vocês me perguntam demais é a questão do dia a dia, quais são as diferenças, né, para trabalhando para uma empresa de fora. Gente, sinceramente, eu não senti muita diferença assim, sabe? A única coisa que pesou para o meu caso, né, foi o inglês, porque como não é uma língua nativa minha, algumas vezes, em algumas reuniões, eu queria falar algo e aí eu não sabia muito bem como formular. Então, a questão da comunicação no inglês, eu vejo que foi o que mais me pesou. Mas assim, que é a questão de trabalho, tarefas, reuniões, sprint, né, tudo isso é muito parecido, assim. Inclusive, os desafios também eu achei bem parecidos, só muda um pouquinho, assim, de acordo com a empresa que você está trabalhando, mas nada de outro mundo, né, porque a gente acha, eu, pelo menos, antes de trabalhar para fora, eu achava que, nossa, que você tinha que ser, tipo assim, muito foda e que era uma coisa impossível de alcançar. Mas só que é muito parecido, né, o que muda, no meu caso, foi a questão do inglês. Questões de benefícios, né, isso daí é uma coisa que tem que estar acordado com a sua empresa. Tem empresa que vai te fornecer, aí, ó, férias pagas, tem empresa que não. Tem empresa que vai te oferecer, aí, alguns benefícios, como a ajuda de office, né, para você montar seu escritório, ajuda de cursos e várias outras coisas. Mas isso é muito relativo à empresa, assim, tem que ser algo bem acordado, ali, na hora que você estiver, né, fechando o seu contrato, porque, como é PJ, né, a maioria das empresas não te tratam como um funcionário. Ah, você é PJ, você é um prestador de serviço. Então, assim, é muito importante você acordar isso para não ser passado para trás, porque acontece, né, gente. O outro ponto interessante é que você pode conversar com a sua empresa e acordar se o seu contrato vai ser part-time, né, que seria ali 4 horas ou 6 horas, ou se seria full-time, que seria o dia inteiro, né, que seria o período integral que a gente tem aqui no Brasil. Uma coisa muito importante, né, de você que vai começar a trabalhar para fora é ter ali um dinheiro, né, uma reserva boa guardada, porque a gente não sabe o dia de manhã, pode acontecer várias coisas. Se você for demitido ou se acontecer algum imprevisto, você tem ali seu dinheiro, tem muitas empresas que não pagam, por exemplo, férias. Então, quando você for tirar férias, você precisa pegar ali da sua reserva. Então, é bom você ter essa mentalidade, né, porque acaba que a CLT, ela resguarda a gente em vários sentidos, principalmente, eu vejo que a gente brasileira, a gente não tem uma cultura, a gente não foi ensinado a ter essa cultura de guardar dinheiro. Então, acaba que a CLT resguarda a gente em vários sentidos, né, como seguro-desemprego, ali a gente tem o nosso INSS, o FGTS. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. E, por um acaso, eu deixei de falar algo que você está querendo saber, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer essas dúvidas para você também. E você que trabalha fora e que tem uma outra dica também, não esqueça de deixar aqui para poder ajudar as pessoas que estão buscando esse novo desafio. Então, é isso, gente. Obrigada, um beijo e vejo você no próximo vídeo. E aí